Poderia falar com a tropa do Serrão? Falei que eu comprei uma Dorjona? Alô? Tô com uma Dorjona zero aqui, rapaz. Ah, eu quero saber de dinheiro nada. Tô com umas quatro namoradas. Oi, pra mim aqui é um problema não. Diz, eu sou um Dorjona. Alô? 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 Vintinha Morelli! Palmos do Son e da Pô. Cheio de amante! Cheio de amante! Calma-te, calma-fata! Hoje é o robôpato! Calma-te, calma-fata! Calma-te, calma-fata! Calma-te, calma-fata! Calma-te, 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 calma-te. Sou eu e o meu melota! É só eu e o meu melo Tá com a mochila